No começo do ano, a Prefeitura divulgou parceria com o Instituto Recicleiros para que possa ser colocada em prática no município a coleta seletiva. Guaxupé foi selecionada juntamente com outros 11 municípios em um edital em que participaram 522 cidades em todo o Brasil para receber assessoria técnica para o desenvolvimento do Plano Municipal de Coleta Seletiva. Após cadastro e identificação das pessoas para a formação de uma cooperativa de trabalho e então os trabalhos na unidade de processamento de materiais recicláveis, agora chegou o momento de apresentar o nome dos aprovados nesta primeira fase. No total, serão identificadas cerca de 50 pessoas com perfil socioeconômico e laboral interessadas em empreender coletivamente na área de processamento de materiais recicláveis. Assim, farão parte de uma cooperativa e terão todo o apoio e orientação da Recicleiros para o seu funcionamento. As inscrições aconteceram em março e nesta semana o Instituto divulgou os 239 nomes selecionados. Devido à pandemia da Covid-19, o processo seletivo ficará temporariamente suspenso e a segunda fase retornará para que as entrevistas com os pré-selecionados sejam feitas. Para conferir a lista com os nomes dos selecionados, basta acessar o site da Prefeitura de Guaxupé www.guaxupé.mg.gov.br